Música Hoje eu queria falar sobre, porque esse mês estamos a falar acerca de tomar posse e meu desejo é que todos tomem posse, não somente algumas pessoas. Era sempre o nosso desejo, o nosso sonho de ter uma igreja em que todas as pessoas são ativas e não espectadores. A igreja não é para assistir, é para participar. A igreja de Deus é mais que uma reunião. Então vocês estão ligados a uma reunião, então vocês não estão a aproveitar aquilo que é a igreja. A igreja é muito mais e nós precisamos todos para completar aquela chamada que Deus tem para a igreja Logos. Eu queria que nós lemos uma passagem em Mateus 25. Espero que essa mensagem hoje vá além daquilo que nós temos pensado antes. Meu desejo é que as escrituras se abrem, que nós não fazemos somente leitura de escrituras, mas que nós podemos receber revelação e saber como aplicar para os nossos dias aquilo que a Bíblia diz. Esta passagem tem a ver com o futuro e nós podemos colocar isso sempre naquela final dos tempos, da vida do Senhor. Se nós fazemos isso, pronto, é válido. Mas, cada escritura tem a sua aplicação para nós, para os nossos dias. Não é só para colocar no futuro e dizer, ah, será assim? E nós nos concentramos naquilo que são os sinais dos últimos dias. Nós podemos sempre adiar as coisas ou colocar fora de nós. Mas a interpretação bíblica não tem a ver somente com quem que foi escrito e aquela aplicação para a época em que foi indicada, mas também a sua aplicação para quem que está a ler. para que a palavra seja uma palavra para nós, para os nossos dias. Por isso, eu quero que nós lemos com atenção esta passagem. Em capítulo 25 de Mateus. Diz, então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e cinco delas eram prudentes e cinco loucas. E as loucas tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite nas suas vacilhas como as suas lâmpadas. E tardando, os esposos nejaram todos e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Ai, vem o esposo, sai, sai lá ao encontro. Então, todos aqueles virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram aos prudentes, dai-nos os vossos ezeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E os prudentes responderam, dizendo, Não seja caso que nos falta a nós e a vós, e da anjo aos que vendem, e compram-o para vós. E tendo eles indo, comprado, chegou o esposo. E as que estavam preparados, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abra-nos. E ele respondendo, disse-lhe, Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora, em que o Filho do Homem há de vir. Essa é uma profecia, fala de sinais dos últimos tempos, fala de uma cena que nós podemos sempre colocar no futuro. Com certeza, Jesus estava a fazer isso, preparando os seus discípulos. Mas eu quero trazer isso para a nossa própria realidade, principalmente para entrar, se nós podemos ver essa cena como aquelas bodas, como a nossa festa, como a nossa celebração de grande avivamento, de grande, não é? Aquilo que nós oramos, aquilo que nós esperamos, aquilo que tem sido a promessa do Senhor acerca do nosso país, acerca da nossa igreja, a nossa cidade e tudo. Será como uma festa de bodas, não é? Será como, uau, não é? Eu tenho estado em avivamentos. Eu sei como é, não é? Quando parece que ninguém tem horas, ninguém tem outra coisa a fazer, não é? Saindo das suas casas todos os dias, tendo reuniões e celebrações toda noite, aquilo passa de horas e horas. Eu tenho estado, não é? Em avivamentos destas, em que parece que tudo passa, é uma festa. É como nós vamos para um casamento e entro naquele tempo de copo d'água e parece que ninguém está a olhar para os relógios, não é? Porque aquilo dura, às vezes, até meia-noite, ou mais, ou, não é? Até de manhã. Porque estamos em festa. Estamos em festa. Estamos a tomar posse das promessas de Deus. Estamos a entrar naquilo que Jesus tem preparado para nós. E essas virgens, e temos que ver isso, essas dez virgens, todos eram virgens, que é um símbolo de pessoa crente. Todos foram ao encontro de Jesus, do noivo. Todos tinham as suas lâmpadas, com azeite nas suas lâmpadas. E todos adormeceram. Então, podemos ver isso, que Jesus estava a falar à igreja. Não estava a falar ao mundo. Não era a separação de ovelhas e escabras. Não era nada em termos de separação, as pessoas crentes e não crentes. Ele estava a falar acerca da preparação da sua igreja. para aquela boda final, aquele plano celestial, aquilo que Deus tinha planeado para nós. Claro que era a vontade de Deus que todos entram. Como que todos foram separados. Como que todos receberam as suas lâmpadas. Como todos foram ungidos. Como todos tinham aquela chamada e eram verdes perante o Senhor. Todos, então, o plano, o desejo de Deus é que todos também podiam entrar naquelas bodas, naquela festa. Aqueles tempos de separação. Mas não foi assim. Cinco, era prudentes. Prudentes em que eles tinham extra. Eles tinham aquela preparação extra. Aquela azeite extra. Mas por que precisavam de extra? Não é? Eu faço perguntas dessas quando eu leio as escrituras. As cinco loucas, não sei se é uma boa palavra para para essas cinco, mas pronto, não prudentes. Podemos dizer isso, não gosto de palavra louca. mas essas outras também foram a encontro. Pensaram que pronto, vai entrar logo e tudo. Jesus venha que aquilo ia acontecer mais rápido do que eles pensaram. Porque às vezes o tempo de Deus não é nosso tempo. E aquilo que nós esperámos do Senhor não veio no tempo que nós pensamos. Quantos de vocês podem dizer amém? Quantos de vocês têm esperado e pensaram que aquela promessa já é tarde, já é tarde demais. Não é? E às vezes quando nós entramos naquela aquela desapontamento é como nós desligamos a luz. Ficamos distraídos. Dormemos. Não é? Tantas vezes na Bíblia principalmente nos Epístolos fala sobre despertamento. Até que uma das ondas que estão a passar pela Europa são conferências, não conferências, mas mais eventos de despertamento. Tentando despertar a igreja. é como aquelas pessoas que estão a sair com aquelas trompetas dizendo acorda porque o noivo está à porta. Acorda! Vem naquela som de trompeta. E a Europa está a ser acordada pelo aquele som de trompeta. Mas as loucas não trouxeram azeite suficiente. Tinha no princípio. Começaram bem. Saíram com os providentes. Todos eram iguais. Tinha as suas lâmpadas cheias de azeite. Tinha tudo assim preparado para encontrar o Senhor e receber aquela promessa logo a seguir. aquela promessa aquela esperança vai acontecer mesmo agora. Talvez não se temos ouvido profecias acerca de aquilo que Deus tem para Portugal 20 anos atrás. Ouvimos. 30 anos atrás. Ouvimos. Antes que nós chegámos a Portugal Deus falou connosco acerca de Portugal 35 anos atrás. Ouvimos. Passando o tempo passando o tempo e quando eles acordaram não tinha aquilo que tinha no princípio. Acordaram para um facto que está vazio. Acordaram para descobrir que não tem aquilo que tinha. O meu não é? Carolina faz anos hoje. No meu 16 anos quando eu fiz 16 anos foi aquele dia eu fui tirar a carta. Tirei a carta no dia dos meus anos. Eu já estava a trabalhar depois das aulas eu trabalhei num supermercado então eu tinha algum dinheiro meu pai também ajudou como matado e eu comprei um carro. 16 anos tinha um carro esportivo escapitável era lindo era muito lindo. Ah eu era tão orgulhoso daquele carro andava assim e quando eu fui ao liceu com o carro uau eu era todas as meninas queriam andar comigo e essa foi a razão que eu queria aquele carro escapitável esportivo de dois lugares uuuh não é? Mas eu não sabia como cuidar o carro eu não eu não dei muita atenção dos avisos quando o olho estava embaixo porque quando o olho passa um certo nível acende uma luz não é? é um aviso mas o carro andava então pronto isso era o que me interessava e eu andei no carro até que um dia o motor gripou já foi o fim do carro porque eu não dei atenção dos avisos que o olho estava a diminuir estava em risco e como essas essas virgens loucas que estavam assim andando na sua vida lindamente já tinha Jesus já estava assim com a promessa vai entrar no céu mas não estava dando aviso que a sua vida espiritual estava a ir abaixo até que acordou um dia um dia chave um dia muito importante e não tinha aquilo que tinha antes estava vazia e naquele momento era difícil de procurar recuperação avivamento porque todos estavam a entrar e eles ficaram lá fora e é como que é tarde demais quais são os sinais quais são aqueles luzes vou dar alguns porque essa mensagem vem da experiência não vem da teoria vem da experiência a primeira sinal é que a nossa paixão para as coisas de Deus comece a diminuir custa de ler a bíblia custa ir à igreja custa de levar a Deus custa a nossa paixão começa a diminuir é o primeiro sinal segundo sinal é que nada nos satisfaz mesmo coisas assim que normalmente nós podemos ter não é ir assim no alto e aquele fora e aquela uau agora é tudo é como não é aqueles sinais quando vocês trabalham no hospital normalmente não é o coração tem os altos e baixos não é mas quando aquela linha é assim o que isso significa da morte não é quando nada nos satisfaz mesmo as coisas boas não nos satisfaz quando nós reagimos reagimos de demasiadas situações não é não é parte de um copo e nós ficamos assim zangados e gritamos não é é bem eu sou um copo mas qualquer coisa nos irrita não temos paciência não para as coisas mínimas é um sinal que as coisas não estão a andar bem ok que o nosso azeite está a diminuir outro é que nós tornamos cínicos críticos negativos negativos e depois nós começamos de automedicar-nos não sei se é uma palavra nós tentamos de ter aqueles momentos há pessoas que fazem isso pelo comer não é é só comer aquela com medo de conforto fazer outras coisas só para nos consolar ver coisas que não se nada devemos ver porque pronto é de automedicar tentar resolver não é aquela vazio de uma outra forma quando não é estando com pessoas nos gastam preferimos ficar solos não temos paciência para a gente a outra é não conseguimos pensar claramente esquecemos as coisas facilmente frequentemente e não vem com idade e vem com esgotamento vem com essa vazio e raramente rimos não perdemos o nosso sentido do amor raramente há outros também talvez vocês podem poder encher outros mas são sintomas que aquele azeito do espírito está a diminuir na nossa própria vida e claro há curvas na estrada há buracos há coisas que nós passamos que às vezes dá para adormecer para ficar assim distraído e tudo isso mas se nós nos distraímos se nós passamos por aquelas dificuldades com o nosso azeito no nível baixo eu vou dizer vai ser difícil que nós recuperamos isso naquelos momentos vai ser difícil por isso nós temos que ser prudentes nós prudentes é ser preparada é antes que nós entramos num tempo de crise antes que nós passamos pelas situações difíceis nós temos que nos encher nós temos que pensar fazer a nossa vida hoje pensando no futuro vamos encher-nos agora para que amanhã se nós passamos pela qualquer crise já temos aquela graça temos a unção suficiente para alcançar isso eu sei que Deus tem coisas incríveis para nós mas se nós ficamos desviados pelo tempo de sono pelo tempo de demora pelo tempo de cansaço quando Deus faz ficamos fora ficamos tão introducido tão concentrado nos nossos problemas que nem conseguimos ver aquilo que Deus está a fazer vocês entendem o que eu estou a dizer é a minha aplicação desta história esta parábola de Jesus então como nós podemos recuperar a nossa ou não recuperar mas encher-nos porque ser cheio do Espírito Santo é algo progressivo é algo que nós temos até que essa palavra e fez quando fala de ser cheio do Espírito é no sentido presente que no grego fala de uma ação contínua então é ser sendo cheios não é que eu fui cheio eu fui batizado eu fui no passado não isso não é suficiente nós temos que encher-nos é como uma vela no barco que o vento enche mas o que ele tem que estar sempre o vento superando sobre aquela vela para para o barco ande para frente esse é o tipo de cheio que o Espírito Santo indica e esse é aquilo que é necessário para ser prudente para ser preparada para aquilo que Deus tem para nós primeira coisa é que nós temos que entrar no nosso lugar secreto a nossa é uma coisa interessante às vezes nós pensamos que aqueles prudentes eram muito cruéis eles não ajudaram não compartilharam aquilo que tinha mas para mim nos mostra que a nossa vida espiritual é a nossa responsabilidade não é de alguém não é de outra pessoa tu nunca podes culpar outra pessoa pelo teu vazio espiritual nunca porque cada um de nós fomos chamados fomos escolhidos nós recebemos a salvação individualmente é a nossa própria escolha e nós temos que nos encher é a nossa responsabilidade diariamente nós temos que receber é um lugar secreto é um lugar secreto neste lugar secreto aquilo que eu aprendi eu sei que às vezes nós esquecemos as coisas básicas mas uma coisa que eu descobri neste lugar secreto é que nós temos que orar no espírito não somente com entendimento entendimento é quando nós falamos e sabemos aquilo que nós estamos a falar mas quando em 1 Coríntios 14 fala sobre isso quem que ora com a sua própria língua fala com entendimento mas quem ora em línguas fala no espírito sem entendimento eu aprendi que essa é essencial se nós vamos manter nos cheios a Bíblia diz isso a Bíblia diz em 1 Coríntios 14 versículo 4 que que nós edificamos a nós mesmo orando em línguas eu não disse isso a Bíblia diz isso nós edificamos a nós mesmo orando no Espírito Santo em Judas 20 nós aumentamos a nossa fé como orando em línguas eu sei que nos nossos dias em que nós damos muito valor a parte mental a compreensão a nossa intelecto a nossa propreensão e tudo e aquilo que eu tenho visto que muitas pessoas começam a diminuir a sua importância de falar em línguas mas falar em línguas não é somente o sinal inicial da batiz no Espírito Santo mas era uma prática diária da igreja e a forma de manter a nossa vida espiritual cheia por isso eu quero encorajar toda a igreja a falar em línguas sempre sempre Paulo diz eu falo em línguas mais que todos vocês podem falar em línguas quando vocês estão a conduzir vocês podem falar em línguas quando vocês estão a fazer outras coisas porque a tua mente não é necessária para entender só o Espírito que fala mistérios a Deus mesmo quando tu não sabes como orar falar em línguas o Espírito Santo vai falar segundo a vontade de Deus tu vais ter aquela confiança e eu creio que esse lugar segreto em que tu oras no Espírito que tu cantas no Espírito até que Isaías profetizou sobre isso em Isaías 28 que essa quando profetizou sobre falar em línguas diz que vai ser um refugério para nós e há uma forma que nós nos enchemos nos tempos em que estamos bem para que quando nós passamos por aqueles outros tempos que não estão tão bem nós vamos ter a graça e vamos ter aquela unção suficiente para passar e entrar naquela promessa do Senhor amém outra coisa é descansar no Senhor saber descansar para mim descansar no Senhor é para porque a mente é muito troiçoeira às vezes nós podemos ficar parado mas a nossa mente anda assim numa velocidade incrível descansar é descansar a nossa mente descansar no Senhor lança os párados no Senhor lança descansa abra mão não não preocupa é um lugar onde tu tens que vencer o medo em que descanses no Senhor sabendo que Ele está em controle mergulha na sua presença há certas canções ultimamente músicas que eu tenho ouvido que para mim é aquele refugério eu ponho aquela música e só mergulho só ficar ali ai isso mesmo não é para ficar assim dando assim recebendo aquele Espírito que eu sei que é necessário a passar por aqueles outros momentos encher-vos com o Espírito Santo fala com alguém esse é o número 3 quando estás a ver aqueles avisos abra tua vida a mais alguém não é? a igreja é para isso não é? para receber oração não tentas aguentar os teus problemas as situações sozinhos há pessoas de confiança tens medo de que toda a gente vai espalhar e falar de ti mas há pessoas de confiança há pessoas de confiança e abra tua vida receba oração eles vão encorajar a vocês não somos ilhas precisamos de pessoas ao nosso lado pessoas de fé outra coisa não naqueles momentos não faz decisões importantes porque as tuas decisões vão ser contaminadas pelos teus problemas e essa é o pior faz decisões erradas é o tempo de ouvir de Deus na sua presença ficar quieto ficar assim Deus orienta Deus dirige parece que está em contradição aquilo que eu já tenho dito mas o próximo é continua para frente não para mas eu disse descansa eu disse para para de preocupar para de fazer somente atividades por atividades mas não para em fazer aquilo que Deus chamou-te para fazer porque as tuas emoções vão alcançar a tua obediência eles vão para trás eles vão chegar lá mas continua não é? não todos os dias vão sentir aquela unção de orar mas ora de mesmo todos os dias não vai sentir aquela deseja de congregar mas congrega de mesmo não é? porque a tua obediência é que conta ok? e as emoções vão seguir continua para frente não concentra no teu problema concentrar qualquer coisa que nós focamos torna-se nosso ídolo o foco da nossa adoração então não ponha os teus problemas ou os problemas dos outros como o centro com aquilo que tu focas fazendo isso tu vais ficar gasto toda virtude que tem vai abaixo ok? tu tens que olhar para cima tu tens que focar em Deus cada vez que eu vou do avião aquelas espadeiras não é? eles vêm aqui e dizendo não é? essa conversa que agora nem ligo eu tenho ouvido tantas vezes mas diz se for uma emergência vai cair aquele oxigênio e faz favor os pais colocam primeiro oxigênio sobre a tua boca e depois pôs sobre os filhos quantos de vocês têm ouvido isso? é se tu não estás em forma tu não podes ajudar mais ninguém não ponha outras pessoas acima da tua vida espiritual seja filhos seja emprego seja outras atividades porque fazendo isso tu não vais ter suficiente para gerar os outros não é? e para os que têm muito trabalho muitas coisas aprende de delegar não pense que és salvador que és a pessoa que resolve todos os problemas delega porque é importante que nós mantemos a nossa força a nossa capacidade no Senhor essa é ser prudente agora Deus quer que nós ficamos avisados dos sinais de desgasto aqueles sinais que a nossa azeite está a diminuir que a nossa graça está a ir abaixo que nós temos mais paciência para as coisas começa a avisar ok eu tenho que me encher antes de acontecer alguma coisa e anda com os prudentes copia se eu sou prudente porque tem pensado não é? sou prudente porque eles não é? fazem não é? hoje pensando no futuro eu vejo cada vez que estou aqui eu estou a preparar aqui eu estou a preparar para essa semana imagina se eu ai eu não tenho pensamento eu estou cansado Selma chegou da madrugada ela viajou toda a noite para chegar aqui hoje gasto não é? esteve em Espanha não é? passou a noite claro só para chegar aqui e depois hoje é tarde ela tem que tem que ir para um funeral uma pessoa muito querida na vida dela é um gasto ela tem toda a razão para estar na cama neste momento mas eu vou dizer Selma tu estás a encher não é? agora e tu vais ter aquilo que tu precisas para outro passo logo a tarde tu vais ter tudo o que tu precisas não é? não faz sentido mas a nossa vida espiritual é essa se nós queremos entrar naquelas bodas daquelas festas daquelas vitórias aquilo que Deus tem planeado para nós nós temos que ser prudentes nós temos que saber a importância da nossa vida espiritual nós temos que saber a importância de ter o Espírito Santo sempre conosco não ponha ele de lado não recusa de falar com ele não deixa as coisas importantes a ser assim desprezado na tua vida ande com os prudentes seja prudente e não pense que naqueles momentos tu vais confiar em alguém para recolher para correr a ti para orar para ti e as coisas vão se resolver não é? porque eu creio que Deus deu-nos oportunidades e também responsabilidade de ser prudente porque eu não quero que ninguém naqueles momentos de crise fique assim com ai eu esperava que eu esperava que não aconteceu e torne-se amargurado e despontado com pessoas com isso com aquilo e afasta e não entra nas promessas de Deus por isso enche-vos não é? enche-vos agora não é? enche-vos com o Espírito Santo para que naquele momento tu podes ter aquela graça de encorajar os outros eu gosto de estar em funerais em que as pessoas que devem estar assim de luto estão ali consolando os outros essas são as pessoas que chegaram àquele momento cheio tem as suas lâmpadas cheias acesas e as pessoas dizem como é possível? não é? porque Deus quer que nós entramos Deus quer que nos momentos que nós passamos que não seja assim com um vazio mas cheio não é? que nós entramos nas promessas porque Deus tem promessas mas eu creio que essas promessas não são para todos são para os prudentes quer e Deus quer que todos mas os prudentes vão entrar os que estão à espera que estão aclamando estão vigiando estão orando ainda estão profetizando ainda não se cansa fazer isso continua não é? ora em línguas no seu louvor em compaixão com vigor quando eu estive em Suécia houve um tempo de louvor impressionante eu estava ali embaixo e ela começou numa dança e as outras pessoas estavam assim olhando para ela não é? mas pronto éramos convidados então podemos fazer tudo não é? não era problema ela começou a dançar depois de dançar com outra pessoa como ela gosta de fazer não é? dançar com outra depois eu comecei a dançar e tudo e alguma coisa quebrou houve um poder e quando eu estava a pregar eu quase não podia pregar com o entusiasmo do povo a gritar a saltar e tudo é como que um são de Deus mas alguém tinha de fazer o primeiro passo alguém tinha de ser aquela aquela pessoa doida que que só queria louvar a Deus com tanta paixão e com todo o seu corpo todo o seu ânimo não é? com certeza havia talvez pessoas que eram cínicos mas pelo menos a maioria entrou e foi um culto impressionante um tempo não é? e pessoas aceitaram nem era uma mensagem nós pregamos numa uma 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 reunião de jovens 500 jovens juntos e quando nós entramos eu senti porque várias pessoas diziam eu trouxe meu amigo eu trouxe esse colega eu trouxe então havia muitas pessoas não não crentes ali mas quando eu comecei a ministrar e jovens não me fazem muito barulho mas quando eu comecei a ministrar era como um silêncio incrível e quando eu dei o apelo tanta gente chegar em frente e muitas pessoas pela primeira vez aceitaram Jesus nós estamos eu e ela nós estamos passando por uma situação difícil neste momento mas uma coisa que eu decidi eu não vou parar eu não vou focar no problema eu vou me encher diariamente porque eu conheço bem esses sintomas eu conheço esses sintomas mas eu sei para onde essa vai me levar se eu deixar esses sintomas continuar em mim sem dar aviso vai ser como aquele primeiro carro meu meu motor vai gripar eu vou chegar a um ponto que não estou a andar mais e infelizmente eu tenho visto muitas pessoas andar bem no princípio e depois para não anda mais mas eu creio que Deus tem um remédio por isso ele deu nos o seu espírito para que nós podemos nos encher e vamos encher agora vamos receber agora porque Deus tem muito mais muito mais e eu sei que é mesmo passar por aquilo que nós temos que passar vamos entrar naquelas bodas aquela celebração aquela vitória aquela cumprimento de promessa nós vamos entrar nisso e nós vamos ver com os nossos olhos uma nação mudada até que uma nação mudada num dia mas eu não vou ficar assim vazio pensando que Deus está comigo ele sabe não quero que nós vamos ficar em pé eu não sei se todos conhecem o Espírito Santo eu não sei se todos têm sido batizados no Espírito Santo eu não sei se todos falam em línguas mas se não têm tido essa privilégio essa oportunidade de ser cheio do Espírito Santo falar em línguas ser batizado responda a ele ele está perto de ti o Espírito Santo já foi enviado está aqui não sentimos a sua presença quando nós adoramos está aqui mas ele está em ti muitos de vocês têm trazido o Espírito Santo por isso o ambiente torna-se fácil de pregar torna-se uma alegria mas eu estou a falar cada um qual é o teu nível está vazia hoje é um tempo de comprar aquele azeite sem preço sem preço sem dinheiro só receber de ela de azeite Legenda Adriana Zanotto